Boa noite! Boa noite, missão! Estamos com uma nova turma para o batismo, que vai acontecer no último domingo de agosto. Se você quer se batizar, procure a Gabi no final do culto. E a Gabi vai estar ministrando as lições para essas turmas, que já começou hoje às 19h. Mas se você quer participar ainda, dá tempo. E você, já se inscreveu para o Retiro Liderando o Avivamento na Missão Serra? Não? Então corra no final do culto na Infodesk, porque as inscrições já estão acabando. O Retiro é o valor do Retiro de apenas R$ 5,00. Vai rolar no dia 27 de agosto em Santa Leopoldina. No próximo sábado, às 19h30, todas as mulheres já têm um encontro marcado. É o nosso OASIS chegando. Então, queridas, convide seus familiares, suas amigas, suas vizinhas e venha participar do OASIS. Nós temos certeza que o OASIS vai ser impactante pela palavra que será ministrada pela pastora Mirna, lá da Missão Praia da Costa. E você, gosta de cantar? Então se liga aí! Na próxima quarta-feira, às 19h, aqui na igreja, nós vamos ter o nosso primeiro ensaio do coral. Então todos que gostam de cantar estão convidados a participar. Mesmo que você ache que não tenha talento nenhum para cantar, como eu, pode vir. E você que já sabe cantar, pode vir nos ensaio e aperfeiçoar o seu talento, porque teremos aulas de técnica vocal. E na Infodesk, você já pode adquirir os DVDs dos cultos das pregações de domingo à noite. Lá também você vai encontrar outros DVDs, CDs, livros e informativos. Confira aí agora a nossa programação semanal. Lá também você vai encontrar outros DVDs. Mais informações você vai encontrar no nosso informativo impresso. Então é isso, pessoal. O nosso News vai ficando por aqui. Uma boa noite. Uma ótima semana. E até a próxima News.